A paróquia do Divino Espírito Santo e a Associação Beneficente Levanta-te e Anda realizam um bazar para arrecadar recursos para a instituição. O trabalho voluntário começou nesta sexta-feira e continua amanhã, como informa o Jonas Loureiro. A parceria da Igreja Matriz e da Associação Levanta-te e Anda trouxe o brechó solidário aqui que vai falar um pouco pra gente, a Marcia, que é diretora financeira da instituição. Essas ações são importantes para a instituição, Marcia? Sim, porque o dinheiro arrecadado, o volume arrecadado, ajuda na manutenção da Associação Levanta-te e Anda e nas obras sociais aqui da Igreja do Divino. Eu estou vendo que tem bastante peça aqui e o diferencial é que é um preço único das peças. Isso, o preço é de R$ 5, tem muita coisa boa. Eu quero deixar claro também que muita roupa já foi doada, então não é que a gente ganha e vende, não. A gente ganha, doa, a cada 15 dias nós doamos para os nossos assistidos e para quem precisa e sobra. Graças a Deus, o povo de Varginha é muito solidário, né? Então, essa sobra, vamos dizer, a gente vende para poder reverter em dinheiro que vai ajudar, como eu falei, na manutenção dos trabalhos sociais mesmo. Quem tem roupa e quer doar deve fazer de que forma? Então, tem duas frentes, né? Que pode dar dois lugares, né? Um é aqui, porque aqui é um brechó grandão, mas um pouquinho acima nós temos um brechó permanente, né? Aqui na matriz, que também é uma parceria da igreja com a matriz. Então, pode doar ali ou, né, se morar mais longe e tal, pode deixar lá no Levanta-te e Anda, na Lameda dos Pinheiros, 220. Nós ficamos abertos o dia inteiro, das 8h às 5h e aqui também. O brechó acontece nesta sexta e no sábado e tem, além de roupas, calçados também, né? Sim, roupas, calçados, roupa de cama e tudo a preço de R$ 5,00. Tem roupa muito boa, vale a pena, confio. Ok, Márcia, obrigado por suas informações. Então, hoje e amanhã, um brechó solidário aqui na Igreja Matriz, em parceria com a associação Levanta-te e Anda. Jonas Loureiro, para o Jornal Cidade. Obrigado, Jonas. Quem contribui com o brechó, seja através de doações ou adquirindo os produtos, ajuda diretamente centenas de pessoas atendidas pela Levanta-te e Anda em Varginha e região. Participe. Obrigado. Obrigado.